Uma questão de videira a respeito de NASF, e é interessante porque na Política Nacional de Atenção Básica, o NASF, ele mudou, ele continuou com a mesma sigla, NASF, porque é uma sigla já desde 2008 que existe esse núcleo, antigamente chamado Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e não tinha esse término, AB, de Atenção Básica. Por quê? Quando a gente pensava em NASF, as pessoas já pensavam em Atenção Secundária, não pensavam em Atenção Básica. Então, a Política Nacional de Atenção Básica de 2017 colocou, inclusive, essa sigla AB, justamente para colocar, ou as pessoas, quando virem o NASF, já saberem que NASF é responsável pela parte de Atenção Básica, não é Atenção Secundária. Uma equipe de diferentes especialidades médicas e odontológicas para aumentar a resolutividade da Atenção Básica. B, seus serviços não são de livre acesso para atendimento imudal ou coletivo, devendo ser regulado pela equipe de Atenção Básica. C, está incorporada a média complexidade do SUS, realizando atendimento ambulatorial descentralizado. D, a equipe do NASF e AB deve dispor de instalações físicas exclusivas para prover atendimento integral a usuários do sistema de saúde. Serviços de saúde. E, busca difundir na assistência de saúde do SUS o trabalho vertical e de alta complexidade, pontos ainda falhos no sistema de saúde. Então, vamos por alternativas. Primeiro, se é NASF e AB, Atenção Básica, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, uma equipe de diferentes especialidades médicas e odontológicas. Até tem algumas especialidades médicas, ginecologista, médico acupondurista, médico homeopata, pediatra, existem essas especialidades médicas. Mas a odontológica, os dentistas não fazem parte do NASF. Ele pode fazer parte da equipe tradicional, a equipe de Atenção Básica da Saúde da Família e não do núcleo de apoio. Ou núcleo, na verdade, que a gente chama agora ampliado. Apoio era a sigla antiga. Então, a odonta, a equipe odontológica, tanto cirurgiões dentistas como técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, ASBs, não fazem parte do NASF, fazem parte da equipe de saúde da família. Não é equipe mínima, porque a equipe mínima é um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e agente comunitário. Não ficou claro quantos agentes comunitários nessa última Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, de 2017. Mas, antigamente, era no mínimo 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Então, a alternativa está errada. Seus serviços não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, devendo ser regulado pela equipe de atenção básica. É justamente quem vai dar essa... A pessoa não entra direto para o atendimento da equipe do núcleo ampliado de saúde da família. A equipe de saúde da família recebe, acolhe esse paciente. Então, quando o paciente atende, a gente fala muito em atendimento, acolhimento. E esse acolhimento posterior ao acolhimento, esse usuário, que a gente chama o paciente de usuário, ele pode ser encaminhado para um profissional desse núcleo, do NASF. Mas ele não tem porta aberta, ele não pode ir direto para um profissional do NASF. É a equipe de saúde da família que vai fazer essa regulação. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa B. Vamos ver as outras alternativas também. Está incorporada a média complexidade do SUS. Se é NASF, AB não é média complexidade, é complexidade básica, complexidade, atenção primária. Lembrando, atenção primária é a porta de entrada prioritária quando a gente pensa no sistema de saúde. A pessoa deve procurar prioritariamente unidade básica de saúde, unidade de saúde da família. Porque daí a unidade básica de saúde vai fazer esse encaminhamento dependendo da necessidade desse paciente. Não é para o paciente ir procurar direto um pronto-socorro. O ideal é que ele procure atenção básica numa unidade básica de saúde e essa unidade básica faça o encaminhamento dependendo do problema que esse paciente vem apresentar. Então, não é média complexidade, seria baixa complexidade. A equipe do NASF, AB deve dispor de instalações físicas exclusivas para prover atendimento integral aos usuários de serviços de saúde. Não. Na verdade, ele vai usar as instalações da unidade básica de saúde. Então, ele vai usar as mesmas instalações. Não vai ter uma instalação exclusiva. Não vai ser como um centro de especialidade odontológica, um centro de especialidades médicas. Eles vão atuar e vão fazer todo o serviço naquela unidade de saúde da família que eles são responsáveis. E busca difundir na assistência em saúde do SUS trabalho vertical e de alta complexidade. Até existem falhas nesse procedimento de alta complexidade. É um gargalo muito importante quando a gente pensa em média complexidade. Mas, eles não vieram para resolver essa questão de alta complexidade. E sim, aspectos mais básicos, aspectos especializados, mais relacionados com a parte básica, da atenção básica ainda, quando a gente pensa em atenção geral à saúde. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, os núcleos, antigamente, eram núcleos de apoio à saúde da família. E não tinha também essa sigla AB, que seria a atenção básica. Então, não é mais núcleo de apoio à saúde da família, e sim núcleos ampliados de saúde da família. Existem três tipos de equipe de NASF. NASF AB1, NASF AB2 e NASF AB3. Sendo que o AB1, o tipo 1, é o que recebe o maior orçamento, porque tem a maior quantidade de profissionais. O B, por sua vez, o 2, por sua vez, seria uma quantidade intermediária de profissionais. E o tipo 3 seria a menor quantidade, a quantidade mínima de profissionais pertencentes ao NASF. E que profissionais podem fazer parte do NASF? Todos esses 19 profissionais podem fazer parte do NASF. Então, desde assistência social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos de algumas especialidades, acupunturista, de trabalho, geriatra, ginecoobstetra, internista, clínica médica, médico meiopata, médico pediatra, médico psiquiatra, médico veterinário, que é diferente, se a gente for pensar, mas se a gente pensar que os nossos pets, os nossos cachorrinhos, os nossos gatos fazem parte da nossa família hoje em dia. Nutricionista, psicólogo, profissional de arte e educação, profissional de educação física, profissional de saúde sanitarista e terapeuta ocupacional. Muitos profissionais podem fazer parte do NASF. É claro que a grande parte das equipes de NASF que existem no nosso país não tem os médicos, porque os médicos são os profissionais que acabam encarecendo esses núcleos ampliados. Então, quando a gente pega estatisticamente o número de médicos que fazem parte do NASF são menores quando a gente compara com profissões como assistência social, fisioterapeuta, fono, farmacêutico. Eles estão em menor número quando comparados com esses outros profissionais. Principalmente baseado nessa questão financeira, porque isso é muito importante, acaba pegando muito o nosso sistema de saúde do Brasil. Então, a gente viu aqui questões relacionadas à saúde pública, questões da Banca FEPES, questões dos últimos concursos da área para cirurgião dentista ou odontólogo, que essa banca fez. Então, como eu já falei no início desse nosso aulão, a matéria de conhecimentos específicos que é mais cobrada pela Banca FEPES é, sem dúvida nenhuma, saúde pública, saúde coletiva. Então, depois, você que está assistindo esse aulão, manda um e-mail para a gente ou deixa o seu e-mail aqui embaixo, que a gente vai mandar a cartilha Entendendo o Susto, já para dar uma orientação de como você estudar. Além dessa cartilha, a gente manda a Lei 8080, a Lei 8142, já a Política Nacional de Atenção Básica, tudo em arquivo PDF para já facilitar você não ficar procurando esses arquivos na internet, já está tudo ali. Já são arquivos que você já vai pegar, estudar e ler e vai facilitar esse direcionamento do estudo, porque isso também já está, inclusive, na bibliografia do concurso de Florianópolis. Então, são assuntos importantíssimos para você direcionar esse estudo. Eu sempre falo, as pessoas perguntam, ah, quanto tempo eu devo estudar para um concurso? Para esse concurso de Florianópolis, a prova vai ser em novembro, vai ser dia 17 de novembro, se não houver nenhuma alteração, como teve essa alteração na prorrogação das provas de inscrição. Quanto mais tempo você estudar, obviamente que é melhor. E quanto mais tempo, de forma concentrada. É melhor estudar uma hora de forma concentrada do que estudar três horas vendo WhatsApp, vendo Instagram, vendo Facebook, respondendo as pessoas. Então, se você tem como objetivo passar no concurso de Florianópolis, passar no concurso de Bombinhas, você tem que priorizar esse estudo, você tem que direcionar esse estudo. E quanto mais você estudar com estudo de qualidade, com estudo concentrado, melhor para você. Isso vai fazer toda a diferença. Como que você vai estudar? Fazendo muitas questões. Ah, eu estou na dúvida das questões. Aí vai recorrer às leis, vai recorrer aos livros, textos, da bibliografia, que a Banca FPS coloca lá no edital do concurso, tanto de Florianópolis quanto de Bombinhas. Então, esse é um direcionamento. Fazer questão. Outro direcionamento. Pegar a bibliografia. Mas não vai estudar a bibliografia toda. Pega a bibliografia e vê as questões que foram pedidas. E aí, baseado nas questões, você vai direcionar os estudos para esse concurso. Não vai ficar pegando o livro, por exemplo, o professor Baratieri, estudar ele inteiro. Porque não vai cair ele inteiro. Vai cair algumas partes desse livro. Mesma coisa do livro do Neville, que é da parte de estomatologia. Não vai estudar o livro inteiro, porque isso vai ser um estudo improdutivo. Você não vai conseguir absorver nem 1% do conteúdo total do livro. Você tem que estudar questão. Você tem que estudar o livro-texto na hora das dúvidas. E aí, sim, ele vai ser um instrumento de estudo bastante importante. Mas o mais importante de tudo, você tem que colocar na cabeça que se é uma prioridade você passar nesse concurso, seja ele de Florianópolis, Bombinhas ou qualquer outro concurso que você vai prestar, você tem que colocar como prioridade na sua vida. Você tem que estudar. Você tem que arrumar tempo. As pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para estudar. Tempo é você que vai fazer. Se você colocou como prioridade, você vai acordar uma hora mais cedo, você vai dormir uma hora mais tarde, você vai dormir menos até o dia do concurso, porque aí é uma prioridade que você colocou. E isso que vai fazer a diferença. Um curso vai ajudar, um curso ajuda, sem dúvida, porque ele vai encurtar esse caminho, ele já vai mostrar, ó, cai isso, cai aquilo, cai esse assunto, não cai esse, não estuda. Então, vai direcionar o que você vai estudar. Mas quem faz a diferença não é um curso, não é um livro, não é o melhor material didático, não é o melhor professor. E sim, é a prioridade que você coloca na sua vida como o mais importante. Ah, então a minha prioridade é passar no concurso de Florianópolis. Eu vou estudar até o dia 17 de novembro. Olha quanto tempo que você tem. Tem mais de dois meses para estudar para esse concurso de Florianópolis. Para bombinhas, é em outubro. Tem quase dois meses aí para esse concurso de bombinhas. Então, dá tempo. É questão de prioridade, é questão de você colocar como foco. E o tempo, você arruma, você vai construir esse tempo. E esse tempo vai ser baseado na sua prioridade. Ah, eu quero passar num concurso. Ah, ou eu não quero mais trabalhar num convênio. Ah, eu não aguento mais o meu consultório, meu consultório só está dando despesa. Então, coloca como prioridade e senta a bunda na cadeira e estuda. E estuda de forma direcionada, porque isso vai fazer a diferença. Isso que vai fazer você estar lá no topo dos candidatos. Porque quando tem um concurso que paga um bom salário, é óbvio que vai ter um monte de candidatos lá prestando. Mas muitos dos candidatos vão prestar na esperança de passar. E essa questão de esperança de passar, ele vai lá e fala, ah, não, é um bom salário. Quem sabe, né? Quem sabe eu sem estudar, eu consigo passar. Mas quem vai prestar um concurso sem estudar, hoje em dia a chance dele passar é quase zero. Porque tem muita gente que está se preparando, tem muita gente que está direcionando o estudo, e tem muita gente que colocou como prioridade passar no concurso. E aí a pessoa estuda de verdade. Ela coloca, senta a bunda na cadeira e faz muita questão e lê muito livro e texto nas dúvidas que a pessoa tem. E isso vai fazer a diferença no concurso. Então vamos para o...